Pensando em comprar móveis? Na Sweet Home Furniture você encontra móveis para toda a sua casa, jogos de quarto, de sala, de mesas, colchões, itens decorativos e até televisores. Só a Sweet Home Furniture pode te oferecer os melhores produtos com preços e forma de pagamento que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E se você não tem crédito, não tem problema. Aqui você é 100% aprovado. Temos planos de pagamento facilitados para você que só tem o passaporte também. Venha nos conhecer. Vamos surpreender você. Tchau.